Som de nana é oa, é oa, é oa, é oa, é Sou de nana é oa, é oa, é oa, é oa, é Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não Preferir ficar calado que falar e levar, não O meu silêncio é uma singela oração, ameaçada de fé Meu cantar, é duas coisas que sustentam meu viver Meu cantar, é uma pelo que eu posso ananar Sou de nana é oa, é oa, é oa, é oa, é oa, é E a nossa mãe é a Iansã Meu pai veio de Aruanda E a nossa mãe é a Iansã Oh, gira, deixa, gira, gira Oh, gira, deixa, gira, gira Oh, gira, deixa, gira, gira Deixa, gira, gira Oh, gira, deixa, gira, gira A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim Sim, o meu peito sangrar O meu peito sangrar Sou pro calado, sem ter jeito a dar Ela vai pra não voltar E sem saber se a coroa é penar De meus olhos malejar A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim Vendo a canoa no mar Toco e canto, pedindo a iê E sem manjar Para não ter ela voltar Para o mar Meu atabaque Vendo o meu braço rolar Também se impôs a chorar A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim A tabaco chora, chora também o amor em mim Jora também o amor em mim